Você está indo para o hospital? É? Você está indo para o hospital, pai? Eu? Sim. Sim. Sabe? Você é um menino inteligente. Estas foram as últimas imagens gravadas pela Fernanda Daniele de Oliveira Rocha, de 28 anos, que tirou a vida do próprio pai. Imagens mostram Fernanda conversando e num gesto de amor faz carinho em seu pai. Está indo para o hospital? É? Você está indo para o hospital, pai? Eu? Sim. Sim. Sabe? Você é um menino inteligente. Todos os dias a jovem se preparava para ir ao hospital, visitar e cuidar de seu José, evangelista Rocha de 60 anos, que estava internado com HIV. Seu estado de saúde inspirava cuidados. Na tarde desta terça-feira, uma notícia chocou a todos, principalmente a equipe médica e a família. Com uma seringa e nela uma substância para matar carrapatos, Fernanda Daniele injeta o produto na corrente sanguínea de seu José. Ele não resiste e morre minutos depois. O crime aconteceu no hospital Giseu da Trigueiro, localizado no bairro das Quintas, Zona Oeste de Natal. Fernanda Daniele foi presa em flagrante e conversou à polícia que matou o pai, pois já não aguentava vê-lo naquela situação e queria acabar com o sofrimento. O que leva uma filha a tirar a vida do pai? Será desespero? Depressão? São essas e outras perguntas que a nossa equipe irá buscar respostas a partir de agora, aqui no bairro de Felipe Camarão. A mãe de Fernanda, muito abalada, recebeu nossa equipe em sua casa. Durante entrevista, ela desabafa. Para esta mulher que está aqui à minha frente, a ficha ainda não caiu. Ela não vai ser identificada. Ela é a mãe da Fernanda Daniele Oliveira da Rocha, de 28 anos, que tirou a vida do próprio pai. Quem é a Fernanda Daniele? A minha filha é uma menina depressiva. Tem três anos que ela vem sendo tratada de depressão e ansiedade muito forte. E isso eu creio que acarretou cada vez mais nesses dias, porque ela visitava o pai, chegava desesperada em casa, porque a situação dele era difícil. Ela não aguentava mais ver o pai naquela situação. Mas em momento nenhum ela falou de querer tirar aparelho, essas coisas não. Quando falava assim, vamos tirar os aparelhos para que ele descanse, era o contrário. Ela dizia que não, que não. Mas ontem, quando ela soube que ele tinha balbuciado alguma coisa, como que estava sofrendo muito, eu notei diferenças nela. Ela chegou em casa caídas pelos cantos, tomando muito remédio controlado. Ela tomava o remédio assim, sem nenhuma base, para poder dormir, para poder passar aquele dia, chegar outro dia. Inclusive, ela até falou que estava querendo ficar lá na porta do hospital o dia todo impastorando, porque tinha medo de vir para casa e chegar a notícia que ele faleceu. Eu não pensava que ela fosse fazer isso, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Não é da minha filha fazer isso. Ela não é uma pessoa mal, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas como ela já toma essa medicação, ela já é uma pessoa depressiva de muito tempo, ela já teve outros problemas, teve paralisia encefálica quando ela é jovem, ela tem umas deficiências, tem uma deficiência na perna, tem uma deficiência no braço, de uma paralisia que ela teve. Então, ela tem dificuldades. Mas, continuou cuidando dele aqui em Natal, por uns 20 dias, eu creio que fazia 20 dias. Todos os dias, ela cuidava dele com amor, carinho, fez compras, ajeitou tudo, dava banho, cuidava, dava comida na hora certa. Ela tem vizinhos que podem testemunhar o quanto ela tratava ele bem, o tanto que ele foi tratado bem. Ela tem pessoas que cuidou dele no hospital, junto com ela, que sabem que ela cuidava dele bem. Então, foi uma surpresa para mim. Muitos comentários surgiram nas redes sociais. Um deles é que a senhora teria sido contaminada com o vírus HIV. Essa informação procede? Procede. Eu fui contaminada, eu vivi 37 anos com ele, me separei há 3 anos. Mas, infelizmente, quando eu deixei ele, foi tarde. Ele já tinha me contaminado. Era uma pessoa difícil, que não queria se livrar de usar um preservativo, de nada. Era uma pessoa muito difícil de se lidar. Mas, mesmo assim, a minha filha nunca teve um pequeno rancor dele. E o meu filho, que eu tenho um filho, eu ouvi comentários também que saiu sobre ele. ele nem sabe que eu sou contaminada. Até hoje, ele não sabe ainda. Só ela sabe. E ela é uma pessoa que nunca deixou de amar o pai dela por esse motivo. A senhora tem certeza que esse não foi o motivo dela fazer, né, esse crime que ela cometeu. Esse não foi o motivo. Se ela citou, se, assim, ele contaminou minha mãe, mas não foi de raiva. Não foi por isso. Isso aí foi uma coisa de momento. Ela amava o pai dela mais que tudo. Estou me cuidando. Graças a Deus estou bem. E quero crescer cada vez mais. Muito bem. Em nome de Jesus. Porque é o Deus que eu sirvo. Eu sei que ele não vai me desamparar. E nem vai desamparar a minha filha. Porque ela não merece estar passando por tudo isso. Ela é uma menina muito boa. Ela é uma menina maravilhosa. Ela não merece isso, não. A senhora acha que ela merece ser perdoada por esse crime que ela cometeu? Pode ter certeza. Porque eu creio que tem uma explicação. E eu ainda creio que ainda vai ser maleável as coisas. Ainda vai aparecer algo que ia vai cada vez mais tirando essa culpa de achar que ela foi mal nisso. Que ela queria o mal dele. Ela não queria o mal. Você está em qual hospital? Né? Você está em qual hospital, pai? Eu? Sim. Sim. Sabe? Você é um menino inteligente. 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 Obrigado.